Vamos ver só esse escanteio. Escanteio pro Caio, pro Neto, chicotear de canhota. Gol do Jaraguá! Neto! Camisa número 10 na especialidade da casa. Essa chicotada de perna canhota no escanteio, sem chance de defesa pro Renato. O artilheiro isolado do Jaraguá da Liga Nacional chega ao seu nono gol. Bruninho. Bola curta do Bruninho, perigosa. Esporte Futuro chegando! Gol do Esporte Futuro! Gol do Esporte Futuro! Gol do Esporte Futuro! Kixere! Na saída de bola do Jaraguá, pegou todo mundo subindo, porque o Bruninho toca curto demais. O Kixere ameaça, bate cruzado, a bola toca numa trave, toca na outra. E entra Paulinho, tudo igual, um pro Esporte Futuro, um pro Jaraguá. Kixere que a gente acabou de falar dele, né? Jogador que mais finalizava da equipe do Esporte Futuro, agora ele acertou o gol. O Rai Tchau, tchau.